O que é o jacar? O que é o jacar? O que é o jacar? Olha o jacar. O que é o jacar? O que é o jacar? O jacar é? Mas escondeu, ele morou. Mas não estou. Já filmei. O que é o jacar? Olha o jacar. Olha o jacar. Olha aqui. Peguei. É uma onça. Olha. É um onço. É um onço? Tem uma piroca? Ele é um menino. Tem uma piroca. Ai, credo. Aqui, aqui, papai. Aqui, papai. Aqui, papai. Deu descendo, hein? Se tivesse calor, acho que ela estava na aula. Tchau, papai. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.